O carro desgovernado atingiu um posto de combustível no Santo Antônio. Um frentista que trabalhava no local ficou ferido e a mulher que conduzia o veículo também precisou de atendimento médico e ambos foram encaminhados ao Hospital Tacísio Maia. Um acidente que por pouco não terminou em tragédia aconteceu em um posto de combustíveis na Avenida Rio Branco na noite deste sábado. Uma mulher que conduzia um carro acabou perdendo o controle do veículo e bateu em uma bomba de combustíveis e na coluna do posto, uma coluna de sustentação do prédio. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a mulher perde o controle do carro e bate em alta velocidade na coluna de sustentação do posto. Por pouco, uma mulher e uma criança não são atingidas com o impacto da batida. O frentista que trabalhava no posto ficou ferido no acidente e foi socorrido até o Hospital Tacísio Maia. A condutora do veículo também foi resgatada do carro e recebeu atendimento médico ficando em observação no Hospital Tacísio Maia. A polícia civil vai investigar o caso. Aqui no posto de combustíveis, uma empresa faz os reparos para tentar resolver o quanto antes a questão dessa coluna que ficou danificada com o impacto do veículo que também ficou atingido com o acidente aqui no posto de combustíveis. De acordo com o que conversamos com o proprietário do estabelecimento, a previsão é que o posto retorne a funcionar o quanto antes. Reparos estão sendo feitos e a liberação ficará a cargo do corpo de bombeiros. Quando ligaram para mim eu estava em casa, quando cheguei aqui eu vi a coluna arrancada e a bomba também destruída. E isso aí, não sei como foi que aconteceu isso não. E pessoas aqui no posto, pessoas trabalhando, clientes, como foi o momento? Tinha um frentista que até foi atropelado também, um frentista que foi socorrido. E uma cliente também, por sorte, não foi atingida. Mas a moto acabou-se também, a bris dela. Você viu que a coluna ficou bastante danificada aí, né? Acabou comprometendo a estrutura do posto. Foi, a estrutura em si não, a coluna, né? Que é um negócio muito seguro. Estamos trocando agora a coluna, né? E vamos, eu vou arrumar outra bomba, né? A bomba aqui não presta mais, né? Como a gente tem vários postos, eu vou tirar de outro canto para colocar para olhar se a gente funciona. Agora, se o carro não tivesse batido na coluna, há pessoas que poderiam ter sido atingidas aqui, que estavam no momento, clientes? A sorte foi a coluna. A gente tinha passado por cima do frentista, de cliente, tinha sido um negócio horrível. Você chegou a conversar com a condutora do carro, que era uma mulher, né? O que que teria motivado esse acidente, ela ter perdido o controle desse veículo? É assim, quando eu cheguei aqui, né? Ela já estava no SAMU, não conversei com ela, né? Mas a informação é que tem que um carro tinha trancado ela, né? E ela perdeu o controle do carro, né? Agora vinha a alta velocidade, né? A pancada foi grande, muito grande. E agora, qual a previsão? Nós estamos vendo que já tem uma equipe aí fazendo reparos. Qual a previsão para que o posto volte a funcionar? Desde ontem que a gente trabalha aqui já, né? No domingo, passamos domingo trabalhando, na segunda hoje, vamos ver. Quando terminar aqui, vamos pedir a liberação do corpo bombeiro, né? O acidente só não teve proporções maiores, principalmente com relação ao incêndio, porque as bombas de combustível existem um dispositivo de segurança que trava no momento em que há uma colisão. E por isso, o combustível não escapou no momento em que a bomba foi atingida pelo impacto da batida. O que é 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 o que